Pelo amor de Deus, teve uma filha com a vida que pediu adeus, com 350 pessoas do lado, teve além do que uma filha que é menina. Você sabe o que minha mãe fala? Se o primeiro filho dela tivesse sido homem, ela é capaz de não ter o segundo. Porque homem e mulher é muito diferente. Agora vem criticar uma mãe exausta, que é pobre, que tem uma vida completamente difícil. Ai, gente, vocês são tão tudo louco. Acha que dizer que queria jogar pela janela é a mesma coisa que os números da violência infantil nos mostram. Acha mesmo? Gente, vocês têm que fazer um curso aí de interpretação de texto, de bom senso e inteligência emocional. Deixa de ser ideia curta, gente. Pelo amor de Deus, tenha empatia com as pessoas que não têm condições. Você sabe o que é ser pobre? Não sabe como é que vai pagar o aluguel, não sabe como é que vai comprar o presente da criança, como é que vai comprar o material escolar da criança. Não, não sabe o que é isso. Nunca viveu um perrengue na vida.